Tem gente que não tem noção das coisas, entendeu? Isso aqui que tá acontecendo hoje, isso é um sonho pra mim. E tem gente que acha que pode brincar com minha cara, brincar com os meus sonhos, sabe? E simplesmente sumir, fingir que não prometeu nada, fingir que... Minha gente, não tinha que ser comigo, tinha que acontecer. Eu não sei, eu não sei mais o que é isso em mim, sabe? Minha gente, não sei mais o que é isso em mim. Agora, a casa dela, você sabe daí, eu vou espalhando, sabe? Sabe o que é isso? Você desce. Você não vai na louca, você não vai ligar pra lá. Ela fingiu que não tava. Aí eu falei mais alto, aí o menino começou a chorar e ela respondeu. Não tem, pior que não tem. Não tem. Mas não tem, não tem taça. Porque não chegou de jeito nenhum. Aí você vem me dizer agora, Rafaela. Não chegou de jeito nenhum. Aí você vem me dizer agora, no dia da festa. Agora, no dia da festa. E agora, ela está dizendo que não tem. A menina também, a menina também não disse que... Não, parabéns, você agora é excelente profissional. Parabéns. Agora eu vou me virar, tem que me virar essa empresa, esse Instagram que tá aparecendo na tela. É esse ser humano que fingiu não tá em casa e hoje, no dia da festa, disse que não tem. E meus convidados não tem onde tomar nada. Parabéns, parabéns pra mim. ...que acha que tá fazendo mal a mim, mas tá mexendo com Deus, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu vivo de baixo de oração. Eu, minha família, eu não vivo de cachorrada, eu não vivo de paixão. E eu não vivo de enganar ninguém, não. Tá bom? Se você não tem, Juliana, poxa, Juliana, não vou ter como fazer, não vou ter como entregar, compro no outro canto, poxa, se resolveria tudo, dizer antes do dia. Mas tá bom, tá aí, essa pessoa aí, faz isso com várias pessoas aqui da necessidade. Tá aí as provas, tá certo? Tem que expor, porque já é acostumada e ninguém nunca faz nada. E eu tô aqui em Mó Soró pra isso, pra revelar quem são as pessoas, quem são os mentirosos. Muito obrigada. Acabei de comprar os copos a uma empresa. Infelizmente, não vai ser como eu sonhei. Não vai ser com o nome da revoada, mas são os copos em brancos. Mas Deus fez alguma coisa e eu sou muito grata a Deus por isso. E é isso, minha gente. Eu vou descer aqui agora e vou tentar me recuperar disso. É só mais uma coisa, né? Só mais uma.